Olá pessoal, me chamo Ronaldo Coelho, estou aqui de volta para compartilhar com vocês mais uma ideia aqui do canal, peço aquela força de vocês que deixem aquele like para estar fortalecendo o canal e assim vocês me incentivam a estar postando mais vídeos para vocês, não se esqueçam também de se inscrever no canal e assim que eu postar um novo vídeo, vocês serão notificados, compartilhem também as ideias com seus amigos deixem nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, todos esses vídeos que estão aparecendo aqui na parte de trás está aqui no meu canal, não se esqueçam de fazer uma visita aqui no meu canal, que eu tenho várias ideias bacanas pode estar ajudando vocês aí nos seus projetos, vou também estar deixando vários vídeos, que é o link que vai ficar aqui na descrição quatro vídeos na tela final, então meus amigos, é isso aí, vamos dar início no vídeo E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí 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 I see you, all that I wanted was to say that I need you Now I'm finally right here with 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 you